Salve rapaziada, corte, corte Iniciando mais um vídeo pra vocês e a continuação do outro vídeo Vamos lá Vamos socar a bucha Pra voltar tá menos vento, vamos ver se dá pra dar uma brincada melhor Ó a média da moto, 12 mil caras né Ó a média da moto, 12 mil caras né Valeu E aí 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 Vai, Camila, vai, vai, vai. Vai, Camila, 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 vai. Vai, Camila. Vai, Camila, vai. Vai, Camila, vai. Vai, Camila, vai. Vai, Camila. E é nóis. Tamo junto, fui!